Aí Davi está dizendo, eu não governo, eu não tomo atitude enquanto não buscar, aí Davi vai fazer o que? A empolgação, a vontade de trazer a presença de Deus é tão grande, que ele pega um carro de boi novo e fala vamos trazer, porque nós precisamos chegar com isso aqui logo, e quando ele vai trazendo a presença ele se esquece, porque a arca não se trazia em carro de boi, porque não adianta nada ter uma intenção boa mas usar métodos errados, e quando ele vai trazendo a Bíblia diz que o boi tropeça, e o boi não tropeçou irmão carro de boi, o boi não tropeça, aquilo ali foi o próprio Deus, quando ia passando na ilha, próximo a casa do Abel de Edom é os bois andando, aquele barulhão de carro de boi, a arca todo mundo falando, que coisa boa aí Deus está vendo aquela festa, porque tem gente fazendo festa, mas de maneira errada, conduzindo a presença de maneira errada eu imagino, isso aqui é uma conjectura, eu imagino Deus lá do céu, colocando o seu pé no meio dos bois os bois tropeçam, e quando os bois tropeçam, a arca balança, no que é a arca balança o usar, vai pegar ela, e quando ele pega, ele morre na mesma hora, que abre as suas vísceras quando morre, Davi teme, todo mundo se assusta, Davi fala, o que eu faço? eu preciso preparar, ele olha para um lado da beira da estrada e vê uma casinha simples é Obede Edom, ele vai lá, bate palma, é quem? Obede Edom, você pode deixar aqui uma arca é um objeto pequenininho, você pode deixar na sua casa, eu vou para Jerusalém, depois eu busco vai durar três meses, ele diz, pode trazer, e a Bíblia diz que essa arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e era só um instrumento de móveis de casa, poeira para lá, poeira para cá e ele passava para lá e para cá, e nada mudou na vida dele quando Obede Edom recebe aquela arca que é a presença de Deus, ele diz, hoje a presença de Deus entrou aqui em casa porque tem gente que tem até arca, mas não valoriza ela é outra mensagem, todo mundo sabe que ele prospera três meses, aí Davi fala, ah eu sei como tem prazer é uma argola de cá, outra argola de cá, uma argola de cá, outra argola de cá coloca um pedaço de pau de cá, outro de cá, quatro sacerdotes, um coloca no ombro de cá o outro coloca no ombro de cá, o outro de cá, dá 15 passos para sacrifica dá 15 passos para sacrifica, dá 15 passos para sacrifica porque tem gente que quer carregar a presença, mas não quer sacrificar No carro de boi não tem sacrifício Mas no homem do sacerdote tem que ter sacrifício Tem gente que quer ser Que quer carregar a presença Quer ser cheio do Espírito Santo Mas não quer ter sacrifício Dava 15 passos, parava, sacrificava 15 passos, parava, sacrificava Deus está dizendo assim Sacrifica pela glória que tu carrega E quando a arca vai entrando em Jerusalém A Bíblia diz que Davi falou Rei, tira a coroa de rei, tira as vestes de rei Coloca uma roupa simples e ele entra dançando e bailando Da janela a mulher ora A mulher dele, a Mikau fica olhando e fala Que coisa feia, um rei de Israel Com essas vestes No meio do povo dançando Ela fica só esperando Porque tem gente irmão, enquanto alguém está carregando a glória Ele só fica em janela para criticar o culto Tem gente que num culto como esse Já que é sábado, você resolveu vir Ao invés de você vir aqui e se extravasar Adorar, dizer eu vou oferecer alguma coisa Não, você está olhando a minha retórica Você está olhando a minha teologia Você está olhando a minha exegese Você está olhando o meu português O que eu estou falando errado? Não, 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 para Solta essa prancheta de analisador De pregador E começa a ser um adorador aqui hoje Para de ser Mikau Mikau é aquela que fica só em janela Observando o culto, criticando todo mundo Quem canta, quem prega, quem dirige Quem pastoreia Mas Davi está dizendo Enquanto Mikau critica Eu adoro Eu adoro E a Bíblia diz Porque ela criticou o rei Ela ficou estéreo E nunca mais gerou filhos Porque crente de janela Nunca gera nada Crente de janela Não produz fruto É outra mensagem Saúl sabia Que se Davi usasse a espada Ele fugia do propósito de Deus Espada com Saúl Então Davi usava A espada para defender o reino Mas ele nunca usou a espada Para usurpar do poder E o próprio Jonatas O filho de Saúl Ele entendia Que Davi era Que ele era príncipe E ali é uma monarquia Ou seja Em Saúl morrendo Quem é rei É Jonatas Só que Jonatas Entendia tanto o propósito Que mesmo ele sendo príncipe Ele sabia Que nunca seria rei É por isso Que ele se apega a Davi Aí Davi está dizendo Eu matei urso Eu matei leão Eu matei gigante Mas eu não fui chamado Para matar Saúl O problema É que tem gente Que foi chamado Para matar gigante E está matando Saúl Pastor E quem é Saúl Para Davi É ungido de Deus E quando fica naquela guerra Fugindo de Saúl Vai para um lugar Vai para o outro Entra numa caverna Vai para o deserto Em uma dessas fugidas O Saúl está lá Aliviando o vento A Bíblia fala Aliviando o vento Especibido Saúl Davi Vem por trás E pega a espada E faz o que? O que? Corta um pedaço Da veste do rei E no outro dia Mostra e fala Saúl O que você fica me perseguindo Querendo me matar Para com isso Olha aqui Você teve na minha mão Essa noite Se eu quisesse te matar Eu tinha te matado Aleluia Aqui ele fez uma coisa errada Porque nós não fomos chamados Para rasgar a veste do rei Para de ficar rasgando O pedaço de veste do rei Para depois ficar exibindo E jogando na cara dele Pastor Porque tem gente Que não mata o rei Mas fica guardando O pedaço da veste dele Para jogar na cara Eu sou pastor Irmão Eu sei pregar desse jeito E do tempo para cá Eu estou mudando mais ainda Eu acho lindo Quando eu estou pregando Está todo mundo desse jeito aqui Olhando para mim Tem uns assustados Eu sei É desse jeito Porque quanto mais você fica Desse jeito olhando para mim Mais certeza eu sei Que a palavra está penetrando Em seu coração Sabe qual foi o nosso problema? Nós passamos muito tempo Achando que o culto bom Era aquele que tinha que ter Muito barulho E a gente Pulava aqui E caia no outro dia Lá na rua Vamos ficar mais com a palavra? Mais com a palavra Menos revelação de CPF Menos revelação de nome Vamos ficar com a palavra? Porque se eu tivesse vindo aqui hoje E só falasse o seu nome O que que ia te edificar? Não é possível que você não saiba o seu nome Dessa idade Mas se um profeta falasse o seu nome Você fica doidinho Nossa, que surpresa Fica com a palavra Fica com a palavra Fica com a palavra Fica com a palavra